Perfé-fô? Ha-ha, tragrá, a Freire Nogueira, aqui, nossa série de conteúdos, que no vídeo anterior a gente viu a Bruxa Morgana tentando ludibriar também Cid, matar a fé, matar a certeza, a confiança de Cid, quanto a credibilidade do que Merlin dizia e quanto a veracidade do surgimento do trevo de quatro folhas, que aliás, ninguém sabe se realmente vai nascer ou se não. Se você não assistiu o vídeo anterior, se você está assistindo no YouTube, você pode voltar aí na playlist para você assistir, se você está assistindo no Facebook, você pode abaixar a linha do tempo aí e voltar um pouquinho lá em cima para você assistir os outros vídeos, se você não assistiu nada dessa série de vídeos ainda, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volta, vai lá no canal do YouTube, clica nessa cabeçazinha com a engrenagem que tem bem aqui embaixo do lado esquerdo, se inscreve no canal do YouTube, acompanhe pela playlist ou então facebook.com.br e você clica em curtir lá, ver primeiro e também pode voltar na linha do tempo para você acompanhar, facebook.com.br pf.com.br, pf.fotragrá, também você pode acompanhar, que é um site, é uma página onde vão ter mais informações a respeito do pf.fotragrá, que é esse emigma meio que japonês, mas esse não é o assunto de hoje, tá? É só os canais para você poder acompanhar essa série de conteúdos. E hoje, no nosso vídeo, o vento, o senhor do destino e da sorte, entra em ação. Vamos ao conteúdo. Na manhã seguinte, Sid se levantou um pouco inquieto, se sentou próximo da terra que ele havia preparado e o dia foi passando, passando, passando e meio dia havia se passado e nada havia acontecido, mas Sid pensou, pelo menos eu vivi apaixonadamente esses dias e eu fiz o que eu achava que era certo. Realmente é muito difícil escolher o lugar exato, numa floresta, num bosque tão imenso que poderia nascer o trevo mágico de quatro folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas, de repente, o inesperado aconteceu. O vento, o senhor do destino e da sorte, que aparentemente se move ao acaso, começou a balançar a folha das árvores, fez cair uma chuva de sementes, sementes que pareciam grãos de ouro verde, que na verdade eram sementes de trevo de quatro folhas. Cada semente era um trevo da sorte impotencial e não chovia apenas uma ou outra. Era uma quantidade incalculável. E uma outra coisa, não era só onde Sid estava, que esses grãos de ouro verde, o trevo encantado, o trevo da sorte ilimitada choviu, não. Era em todo o bosque, em todos os locais do bosque. Era realmente extraordinário, absolutamente fantástico. E não somente no bosque, em todo o reino. Sobre os cavaleiros que não aceitaram o desafio, sobre o gnomo, o príncipe da terra, sobre a dama do lago, sobre a sequoia, sobre Stone, a rainha das pedras, a mãe das pedras. Chovia sobre Notch, sobre Morgana. Aquelas sementes se espalhavam por toda parte. Os moradores do bosque não prestavam atenção nela. Eles já sabiam que todo ano, naquela época, chovia. Essa chuva de sementes verde ouro, verde dourado. Mas eles não se importavam muito, porque, na verdade, até se incomodavam, porque era uma chuva meio pegajosa. Depois de poucos minutos, essa chuva de sementes verde ouro, A chuva dos trevos encantados, ela para. Para e se perde pelo bosque dessa semente. Se perde naquele deserto imenso, desse bosque sombrio. Elas caem e simplesmente não germinam. Caem nas pedras, caem na água, caem em terreno onde não tem luz. Simplesmente se perde todas elas, menos algumas. Que dessa vez, caíram numa terra bem preparada e adubada, sem pedras, com água em abundância, e aonde o sol e a sombra batiam por igual. E foram essas e somente essas sementes que, em alguns instantes depois, se tornaram em trevos de quatro flores. Em centenas de brotos de trevos mágicos. Trevos o bastante para garantir sorte por todo ano, até a chuva do próximo ano. Cid observou maravilhado, impressionado com a boa sorte que ele havia criado. Ele se ajoelha em gratidão e, como ouvido, as lágrimas ocorrem pelo seu gosto. Então, quando o Cid percebeu que o vento estava indo embora, ele quis agradecer. Ele olhou ao céu e gritou, Vento, vento, senhor do destino e da sorte, não vá embora, eu quero te agradecer. E o vento respondeu, Precisa me agradecer, Cid. Todos os anos, nessa mesma data, eu dissemino essa chuva de sementes por todo o bosque e por todo o reino, para todos os seres vivos. Eu faço isso por ordens expressas. Ao contrário do que muitos pensam, eu não distribuo a sorte. O meu trabalho é fazer com que essa sorte chegue a todas as pessoas por igual. Você conquistou a sorte, você criou a sorte duradoura, porque você criou as condições necessárias para que isso acontecesse. Qualquer um que tivesse tomado as mesmas atitudes que você, teria a sorte limitada. Teria criado a sorte duradoura, em todas as áreas da sua vida. A sorte duradoura, ela está sempre por aí, à disposição de todos. Só que, uma grande maioria, acredita que não é preciso fazer nada para conquistá-la. Na verdade, tanto faz o lugar que você tivesse escolhido. Qualquer que fosse ele, você teria criado a sorte duradoura. A sorte duradoura, ela é uma mistura de oportunidade com a preparação. Mas ela está sempre aí, à disposição de todos. E assim é. A sorte duradoura, ela só nasceu para Cid, porque ele criou as condições necessárias. Ele foi o único do reino que se dispôs a criar as condições necessárias. pois, ao contrário do que muitos pensam, a boa sorte, a sorte duradoura, não é uma sorte que acontece a poucos que não fazem nada. Pelo contrário, ela acontece a todos que decidem fazer algo diferente. E esse algo diferente é unicamente criar as condições para que a oportunidade que aparece por igual para todas as pessoas não morra por falta de condições. E o vento se afastou enquanto Cid saia do bosque para ir ao encontro de Mery. Mas uma das regras que a gente descobre nessa série de conteúdos é que para criar a boa sorte, para criar a sorte duradoura, é preciso criar as condições favoráveis para a oportunidade. Por sua vez, as oportunidades, elas não dependem nem da sorte nem do acaso. elas estão sempre nas suas mãos. Assim a gente termina esse novo vídeo da nossa série de conteúdo que ainda tem mais surpresas para você. Você gostou? Curte, compartilha, deixe seu comentário, tanto você que está assistindo pelo YouTube, tanto você que está assistindo pelos meus canais do Facebook, você que está acessando pelo Twitter também. É muito importante a sua participação nesse nosso bate-papo. E no próximo vídeo da nossa série de conteúdo, ambos os cavaleiros se encontram com Merlin no Palácio Real. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, fica na paz, tchau!